Música Dia de Confronto BMW X1 Range Rover Evoque Música Test Drive e motorização de hoje reúne duas potências mundiais, dois carros extremamente potentes com suas características de conforto e esportividade, um combate para ser realmente conduzido por alguém que conhece bem de carro, comigo aqui hoje, Henrique Oliveira, vai mediar esse confronto, dois pesos pesadíssimos do automobilismo, Evoque da Land Rover, Range Rover Evoque e BMW X1, Henrique. Tem favorito num confronto como esse? Não tem favorito, realmente são dois lutadores da mais alto estilo e hoje nós vamos ver, vamos andar num carro alemão e num carro inglês. São dois carros de concepção e de origens diferentes, mas que estão concorrendo no mesmo nicho. Eles dois, o BMW X1, o Range Rover Evoque, juntamente com o Volvo X660 e o Audi Q3 que está para chegar no Brasil até maio deste ano, vão formar aí quatro concorrentes que estarão brigando na categoria de esporte e utility de menor porte. Eles são carros que, apesar do porte e do jeitão assim de utilitário, eles são carros com dimensões não tão grandes como a gente está acostumado a ver. É isso aí, vamos começar, test drive, motores e ação. Bom, estamos agora dentro do X1, BMW X1. Uma coisa que chama a atenção desse carro quando a gente entra à primeira vista é realmente que ele é um carro muito espartano. Ele tem poucos botões, um carro do painel bastante simples, ele é um carro baixo que você senta nele e não tem a sensação de estar num esporte e utility e que tem um motor razoável. Esse aqui é o irmão, vamos dizer assim, mais novo do X1. Ele tem duas versões, uma versão com motor 1.8, que é essa que nós estamos andando aqui, que tem 150 cavalos, com tração apenas nas rodas traseiras. A versão mais potente, que tem um motor 6 cilindros, 3.0, de 258 cavalos. A gente consegue notar nele que a suspensão é uma suspensão bastante rígida, que não é muito favorável para os tipos de piso e para a qualidade das estradas e ruas que a gente está acostumado a andar aqui no Brasil. Mas ele é um carro que também chama a atenção pela estabilidade que ele tem nas curvas. Você vê que ele é um carro que tem um centro de gravidade baixa, que a carroceria não oscila muito. O visual, apesar de não ser um carro muito imponente em termos de tamanho e de altura, é um visual que chama a atenção nas ruas, não deixa de ser uma BMW. Ele é dotado de vários itens de segurança, como freio ABS, airbag dianteiro e traseiro e toda essa parlafernalha que os carros mais modernos têm. Esse carro hoje, depois do aumento do IPI, custa na faixa de R$ 130 mil. Como pontos positivos, eu acho que tem a tradição da marca, o nome BMW pesa bastante. É um carro de um visual, querendo ou não, bastante impressionante, que chama bastante atenção. É um carro bonito. Como pontos negativos, eu acho que a gente poderia citar o desempenho desse motor de 150 cavalos, que poderia ser um pouco melhor. Você trabalhando com o câmbio na posição manual, esticando um pouco mais as marchas, você consegue um desempenho um pouco melhor do carro. Mas quando você trabalha no D, que é o que todo mundo vai trabalhar na maior parte do tempo, o carro realmente, para andar, você tem que pisar fundo no acelerador, para chegar num giro mais alto e tentar extrair um pouco mais de potência do motor. Bom, acabamos de andar no Range Rover Evoque. Andamos na versão dinâmica, que, segundo a fábrica, é a que vai ter a maior penetração no mercado e o carro realmente chama bastante atenção. É um carro com todos os recursos de modernidade, o visual é deslumbrante, o motor tem 240 cavalos e quando você acelera, ele responde. Esse carro é o que a Land Rover pretende dobrar as vendas dela, tanto as vendas mundiais como as vendas aqui no Brasil. Então ele é um Sport Utility, que ele não é muito grande e que foi destinado a ser um carro mais urbano do que um carro para uso off-road. E apesar disso, ele é um carro dotado também do sistema Terrain Response, que está presente nas outras Land Rovers maiores. Ele tem um câmbio de seis marchas, o botão de câmbio dele é um botão giratório no painel, uma coisa bem diferente do que a gente já viu em todos os carros. Você também tem a opção de trocar as marchas com borboletas atrás do volante. E nessa versão Dynamic, ela já vem completa, tem apenas como opcional um pacote que custa na faixa de 50 mil reais, que você tem um incremento no som e também um incremento na tela de sensível ao toque, você consegue fazer isso. Esse carro já vem dotado de GPS, então ele tem uma tela no painel com GPS. Apesar de ser um carro alto, ele transmite bastante segurança para quem está andando. A estabilidade dele é muito boa e sua aceleração, sua retomada, o freio é muito bom. Então é um carro que a gente poderia dizer que nesse confronto, junto com o BMW X1, com o Volvo XC60 e com o que está chegando, o Audi Q3, ele tem tudo para brigar de igual para igual. O Evoque, ele tem dois pontos negativos. O primeiro seria o grande tamanho do retrovisor lateral. Eu acho que na hora que você está dirigindo e que vai fazer uma curva, principalmente para o lado esquerdo, ele atrapalha um pouco a visibilidade. A outra coisa seria o preço. É um carro que custa na faixa de 200 mil reais, então para o Brasil não é um carro de um preço muito acessível. Eu acho que o principal ponto positivo desse carro é o visual. É um carro que chama bastante atenção, ele tem uma cintura alta, um perfil agressivo. Ele não é muito grande, ele é um carro de médio porte, mas que chama atenção. Além disso, ele é um carro que tem bastante potência, resposta no acelerador, a retomada dele é muito boa, o freio é excelente, a estabilidade é boa. Então ele é um carro que a gente pode dizer que tem várias qualidades e muito poucos defeitos. Fim de combate. E aí agora é hora de avaliar se esse foi um combate justo ou não. É, eu acho que esse não foi um combate justo, né? A BMW trouxe para a briga o irmão mais novo do X1. Eu acho que o Evoque poderia desafiar o irmão mais velho, com motor maior, para poder brigar de igual para igual. São duas categorias diferentes se a gente for pegar o motor para comparar. O BMW X1 que a gente testou tem um motor 1.8 de 150 cavalos e o Evoque tem um motor 2.0 turbo de 240 cavalos. Então ficou realmente uma desigualdade muito grande. O carro para brigar com esse Evoque seria o BMW X1, o motor 3.0 que tem 258 cavalos. Então ele teria potência para brigar de igual para igual. Esse BMW X1, ele vai estar na categoria e vai estar brigando com o Kia Sportage ou com o Hyundai ix35. Então ele não é um carro para brigar diretamente com o Range Rover Evoque. Então eu acho que se a briga fosse com o irmão mais velho do X1, seria uma briga mais justa. Se a gente envolveu o Q3 nessa história, aí a rinha estaria completa. A rinha estaria completa. Já pensou a gente fazendo um test drive com o Evoque, com o X1 com o motor 3.0 e com o novo Audi Q3. Eu acho que seria realmente o UFC dos melhores. Freire Neto foi conferir de perto o Q3. Diz aí Freire, gostou ou não? A rinha estaria completa.